A novela Reis está atualmente sendo transmitida na TV Record, mas nem sempre conseguimos esperar até o dia seguinte para saber o que vai acontecer. Tamanha a ansiedade de ver o restante da história, não é mesmo? Se vocês também estão ansiosos para ver mais dos próximos capítulos, nós trouxemos para vocês um resumo completo de tudo o que vai acontecer no dia 20 de maio. Antes peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Atenção no alto e as fortes emoções seguem movimentando os próximos capítulos de Reis. Israelitas se preparam para a guerra. Um desentendimento movimenta a trama. Isso acontece entre Ayonan e Saúl. Maya tenta convencer Jonatas a acompanhá-la. Uma discussão séria. Kaila briga com Baaná. Em cenas que estão por vir. Logo na sequência, a vilã que é dona de muitos talentos cai em lágrimas por conta do desentendimento. Os capítulos de Reis são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Obrigado. 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 Obrigado.